Caralho mano, ele usou uma boquinha pra limpar o olho Olha esse cara, esse cara aqui ó, esse bicho aqui cara, é o bicho mais lindo do mundo É um bicho espetacular, ele é fantástico Essas patas ele usa pra travar as patas na areia E essas garras ele usa pra... Pega ele Pega ele, derruba ele, só derruba ele Não, não, não Não, não, não Não, não, não Filha de uma puta Arrubado Não é pra matar Só empurra, só brinca aí Não, não joga ele Ah, vamos comer essa porra Não é pra matar Faz uma fogueira É uma coisa com você Assim Diogo Não, não, não Ele vai subindo Chega, chega Liga aí